Alô a todos, meu nome é Sérgio Feitosa e eu sou o autor e apresentador desse curso que vai se iniciar agora chamado Conceitos de Projeto para Painéis Elétricos, Dutos de Barras e Subestações. Esse treinamento, do qual nós vamos apresentar o item 1, conteúdo do curso completo e currículo do apresentador, ele é o treinamento que eu gostaria de ter feito há mais ou menos uns 40 anos atrás, quando me formei engenheiro eletricista e fui trabalhar nos laboratórios do CEPEL, Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. Eu trabalhei no projeto desses laboratórios, na colocação, na construção, colocação e operação. Fui o primeiro engenheiro de laboratório de alta potência que apertou o primeiro botão para realizar o primeiro teste. Trabalhei durante muitos anos e, alguns anos depois, eu fui o gerente dos laboratórios de alta potência, alta tensão e todos os 14 laboratórios de ensaios do CEPEL, que ainda hoje são os únicos na América do Sul. Eu, atualmente, estou trabalhando no projeto dos laboratórios de alta potência, alta tensão e elevação de temperatura, que estão sendo implantados no Brasil, em Itajubá e Minas Gerais. Eu fui o consultor na implantação desses novos laboratórios, atualmente em construção, e lá nós teremos, finalmente, no Brasil, uma maior disponibilidade de ensaios, através da utilização de um laboratório de alta potência com 2.500 MVA, que é três vezes a capacidade atual de ensaios do CEPEL, um laboratório de alta tensão para equipamentos até a classe 550 KV e alguns ensaios com classes até superiores a essa, e um laboratório de elevação de temperatura para ensaios até 25 kA. Eu trabalho nos últimos, depois dos 25 anos que eu trabalhei no CEPEL, eu trabalho já há 16 anos como consultor, e minhas duas atividades principais são a aplicação de treinamentos voltados ao setor elétrico, principalmente para fabricantes de equipamentos para subestações, e também atuo no desenvolvimento de projetos para os fabricantes, projetos conceituais e projetos completos para fabricantes de painéis, tanto no Brasil como no exterior. Entre essas atividades, eu tenho tido uma grande atuação, uma permanente atuação na realização de simulações de ensaios de alta potência, que são ensaios bastante onerosos e o fato de você poder hoje realizar essas simulações dos ensaios reais para o desenvolvimento de equipamentos, permite evitar que muitos ensaios de tipo sejam realizados antes daquele ensaio final que vai visar a obtenção de um relatório de ensaios, é necessário para comercialização. Muitos fabricantes no Brasil e no exterior ainda hoje têm como sua maior dificuldade no desenvolvimento de novos produtos o fato de não ter um laboratório próprio, o fato de os ensaios realizados em laboratórios, principalmente de alta potência e alta tensão, serem bastante onerosos. E o uso dessas simulações permite fazer desenvolvimentos que antes não eram possíveis, de forma alguma, a menos que você investisse uma quantia enorme em laboratórios. E isso, quando você está em uma fase inicial de um projeto, é um risco grande, porque você ainda não sabe se os equipamentos vão ter uma chance grande de passar naqueles ensaios. Eu atuo nos working groups A324 e A336 do CIGRI Internacional já há muitos anos, que lidam com simulações de ensaios de arco interno, ensaios de elevação de temperatura, e nesses working groups estão especialistas do mundo todo, da Europa, da Ásia, da América do Norte, e isso nos dá a oportunidade de verificar o que de mais atual está sendo feito nessa área no mundo. Eu atuei, ainda atuo, no working group 31 da IEC, que preparou o recentemente publicado documento IEC 62271307, guia para a extensão da validade de ensaios de tipo em cubículos e painéis de média tensão. Esse documento, que ainda é muito pouco conhecido no setor elétrico, inclusive pelos fabricantes, ele vai ser um documento que vai ter o mesmo papel que teve a série de normas IEC 6439, IEC 61439, para os painéis de baixa tensão. Ele permite a realização, evitar uma grande quantidade de ensaios, pelo fato de você já ter testado um produto anteriormente, chamado, vamos dizer assim, o pai daquela família de produtos, de forma adequada. Eu atuei, atuo há muito tempo na IEC, International Electrotechnical Commission, fui coordenador de alguns grupos de trabalhos, entre os quais o que publicou, na época, a norma IEC 282-2, fusíveis do tipo expulsão, e fui o presidente do Comitê Técnico 32, Technical Committee 32, da IEC, de 1990 a 1994. Aquele comitê era o comitê responsável pela normalização mundial de fusíveis de alta tensão, média tensão e até mesmo os fusíveis de miniatura. Eu coordeno ainda um fórum no LinkedIn, a respeito de equipamentos de manobra, subestações e supercondutividade. Neste site, que está mostrado no slide número 3, é possível ver um link onde podem ser baixadas várias das publicações e artigos que eu tenho publicado nesses últimos anos, como autor ou como com autor. E, neste vídeo, nós vamos tentar fazer uma rápida passagem pelos tópicos do curso completo, nesse curso sobre painéis e equipamentos para subestações. Vamos mostrar os itens que são abordados no curso. Esse é um curso que, nos últimos 15 anos, eu venho aplicando em muitas empresas no Brasil e no exterior, como um curso presencial, como um curso em company, principalmente. Mas, agora, recentemente, eu, por absoluta falta de tempo, não tenho mais realizado esses cursos presenciais, exceto em ocasiões muito raras, e estou transformando todo o treinamento em videoaulas que podem ser adquiridas pelo site que está sendo agora lançado. O foco desse treinamento é em fabricantes para equipamentos de altas e baixas tensões, empresas de certificação e laboratórios de ensaios. E o foco do curso, ele mira em dois aspectos principais, ensinar ou permitir que os participantes possam rever os conceitos de engenharia necessários para produzir um bom projeto de equipamento, ou uma boa especificação de equipamento. E mostra também, nós ensinamos a utilizar, e os participantes recebem uma cópia, do software Switch Gear Design desenvolvido por mim, Sérgio Feitosa, para projetos de equipamentos. Esse software é um software que permite o projeto de painéis, barramentos e outros equipamentos de subestações, utilizando-se da análise de resultados de simulações de ensaios onerosos, antes do fabricante ir a um laboratório para fazer o ensaio final de tipo. No treinamento, o primeiro tópico abordado são as especificações de correntes e tensões em novas subestações, onde nós mostramos os princípios dos estudos de fluxo de carga, os estudos de curto-circuito. Nos de fluxo de carga, quando se projeta uma nova subestação, é onde vão ser definidas as correntes normais que vão ser utilizadas nos vários equipamentos da subestação. Falamos sobre os estudos de curto-circuito, onde são definidas as correntes e durações das correntes de curto-circuito, que vão ser utilizadas para especificar os diversos equipamentos, para especificar os sistemas de proteção e por aí em diante. Nós mostramos também alguns detalhes do software ATP, ATP-DRAW, que é um software livre e muito conhecido em todo o mundo, desde a época de 1980, que permite realizar um sem número de simulações e estudos de transitórios, de tensões e de correntes da forma como eles acontecem nas subestações. Em seguida, nós falamos sobre tensões e coordenação de isolamento, e ali nós falamos de transitórios de tensões, coordenação de isolamento, o que significa coordenação de isolamento, falamos de técnicas para reduzir sobretensões pelo uso de sincronizadores, resistores para inserção, para raios e outros meios. Mostramos como se pode selecionar os níveis de tensões suportáveis, tanto de tensão aplicada à frequência industrial como de impulso. Falamos bastante dos ensaios, dos testes de elétricos de impulso, tensão aplicada à frequência industrial, corona, radiointerferência, mostramos os conceitos desses ensaios e basicamente como são realizados, e falamos também um pouco sobre campos elétricos e sua relação com as distâncias elétricas que são utilizadas dentro das subestações. Depois dessa parte, nós passamos ao tema curto-circuito sobre cargas e ampacidades, onde em primeiro lugar abordamos os ensaios e aspectos ligados à elevação de temperatura, como contatos elétricos, redução da vida útil por utilização de temperaturas mais altas do que aquelas especificadas nas normas técnicas, suportabilidade de materiais e temperaturas, falamos dos vários aspectos importantes para os ensaios de elevação de temperatura e para o projeto de equipamentos, como a ventilação, resistência de contato, como fazer um bom projeto para não usar exageradamente cobre. E muitas vezes são possíveis soluções extremamente simples, que por comodidade não são utilizadas pelo fabricante na hora de produzir seu produto final. Vamos falar de sobrecargas em transformadores e dos ensaios de elevação de temperatura dos mais diversos tipos de equipamentos. Em seguida, ainda nessa sequência dos curto-circuitos sobrecargas, vamos falar das forças eletrodinâmicas de curto-circuito, cálculo das forças e tensões mecânicas que acontecem durante um curto-circuito, que são fundamentais no projeto do equipamento, principalmente devido ao fato de que cada vez são mais elevadas as correntes utilizadas nos sistemas elétricos. Vamos falar de valores limites para isoladores e condutores, ensaios de correntes suportáveis de curta duração e de crista, indução magnética, enfim, todos os aspectos ligados ao aspecto de forças eletrodinâmicas. Esse é um tema do qual particularmente eu gosto, na época que eu fiz o meu mestrado, bem muito próximo da época em que eu me formei em engenheiro eletricista, eu trabalhava no projeto dos laboratórios de ensaios de curto-circuito do Cepel, e a minha tese de mestrado foi exatamente o cálculo dos esforços de curto-circuito nos barramentos para que eles pudessem ser dimensionados. Na época eu era ajudante de um grande, do meu grande mestre, doutor Giorgio Zabudovski, que era um projetista excepcional, e com ele eu aprendi um pouco desses aspectos das forças eletrodinâmicas, e pude ter a oportunidade de aplicar isso na minha tese, e isso hoje está refletido em um dos módulos existentes do software, a Suite Gear Design, que permite esse tipo de cálculo. Depois vamos falar das tensões de reestabelecimento transitórios e processos de interrupção, em disjuntores, fusíveis, tipos de pulsão e limitadores, em chaves, vamos falar dos ensaios de interrupção, e os ensaios de interrupção são os ensaios talvez mais caros, mais onerosos, que são feitos nos laboratórios de ensaios pelo mundo afora. São ensaios complexos, o equipamento é submetido a solicitações muito elevadas, e nós vamos procurar mostrar as tecnologias dos equipamentos principais, o porquê se especifica esse tipo de ensaio, como eles são feitos, e as principais razões de falhas. Em seguida vamos falar do tópico arcos de potência e segurança de pessoas em instalações, esse é um tópico muito atual, e no Brasil ele ganhou muito mais importância na medida em que a NR10 tornou obrigatório os treinamentos, há vários anos atrás tornou obrigatório nas empresas os treinamentos ligados à área de segurança. Arcos internos sempre aconteceram, desde que os painéis começaram a existir, mas eles eram um aspecto colocado um pouco em segundo plano no Brasil, no passado, vamos dizer, há 30 anos atrás, muito poucos equipamentos eram testados quanto a isso, e esses testes de arco interno, que hoje são praticamente obrigatórios por todo mundo que especifica um equipamento, eles são os testes que garantem que na ocorrência de uma eventualidade de arco, não vai acontecer algo, onde pode ocorrer algo como nessa foto que aparece no slide, que as pessoas que estejam próximas ao equipamento não vão ser atingidas por chamas ou por gases quentes, e que muitas e muitas e muitas vezes acabam provocando acidentes fatais. Vamos falar um pouco também de explosões e incêndios transformadores, arcos de potência e cadeias isoladores, e das tecnologias existentes para o controle dos efeitos do arco, assim como também a simulação dos ensaios de arco interno. Vamos falar depois das normas técnicas de painéis de média tensão e de baixa tensão, vamos detalhar bastante a IEC 62271200, que é a norma de painéis de média tensão, e vamos falar de algo que é novo hoje no mundo inteiro, que é a IEC 6227137, que é uma norma que criou aberturas importantes para que sejam evitados ensaios em painéis de média tensão quando um, vamos chamar assim, o pai ou mãe dessa família foi anteriormente testado. Da mesma forma como é feito nos painéis de média tensão na norma IEC 61439. E eu, Sérgio Feitosa, eu sou um dos coautores dessa norma que foi publicada agora em 2015, e participei de todo o trabalho de elaboração dessa norma no Working Group 31 da 17C da IEC. Vamos falar também das normas 6227131, cláusulas comuns, e várias outras ligadas ao tema painéis de média tensão, e algumas até um pouco diferentes, como as normas difusíveis e normas de transformadores de potência. Vamos abordar nessa sequência das normas, as normas de painéis de baixa tensão, painéis, e sempre que eu estou falando aqui painéis, eu estou falando de painéis, barramentos e assemelhados, que são cobertos pelas normas de IEC 62271 e também pela série de normas 61439. Vamos falar bastante do planejamento das chamadas regras de projeto, que foi um conceito novo colocado na norma IEC 61439, e vamos mostrar a melhor forma de você selecionar os equipamentos que vão ser testados em laboratórios, para que aquela boa escolha se reflita em evitar uma série de outros ensaios em equipamentos que vão ser derivados daquele projeto. Vamos falar de especificações técnicas de equipamentos de transmissão e distribuição, da forma como eles são feitos nas especificações das concessionárias de energia elétrica, e para isso vamos dar exemplos para seccionadores, disjuntores, para-raios, transformadores e reatores. Vamos mostrar um nível bastante interessante dos aspectos do que se deve fazer e do que não se deve fazer nessas especificações. E, por final, na parte final do treinamento, são mostrados detalhes e como foi feito, quais os métodos utilizados e como utilizar o software Switch Gear Design, que foi desenvolvido por mim e Sérgio Feitosa, exatamente para suprir uma necessidade que eu percebia quando fazia, quando coordenava os ensaios dos laboratórios de alta potência e de alta tensão. Muitos dos ensaios, muitas vezes, é essencial antes de realizar um ensaio que você possa prever os resultados que podem vir do uso daquele equipamento naquele ensaio. E nós vamos falar aqui do estado da arte mundial das simulações para substituir ensaios. Vamos mostrar como fazer simulações de ensaios de correntes suportáveis de curta duração e de crista, onde são calculadas as forças eletrodinâmicas. Simulações de ensaio de elevação de temperatura, simulações de teste de arco interno e mapeamentos de campos elétricos e magnéticos. Através dessas simulações, você pode representar de forma muito interessante, muito próxima da realidade, aquilo que vai acontecer no seu ensaio do laboratório. Então, um bom projetista, tendo projetado o seu equipamento através desses princípios e fazendo essas simulações antes, ele tem uma possibilidade muito grande, uma probabilidade muito grande de ser aprovado naquele ensaio que vai ser realizado. E é isso que nós vamos mostrar como fazer ao longo desse treinamento. E aqui, então, nós chegamos ao final dessa rápida apresentação dos tópicos e convido aos senhores a visitarem no site e verificarem os vários itens detalhados que são colocados a respeito de cada um desses tópicos, que podem ser adquiridos tanto no seu conjunto completo, como em partes específicas. Por exemplo, se você está interessado apenas em elevação de temperatura, pode obter apenas aquele módulo ligado aos conceitos e as simulações dos ensaios de elevação de temperatura. Então, muito obrigado e eu me despeço por aqui. Até logo!